Jesus cura Ele te liberta Quando você pensa que está sozinho Ele ajuda Quando não há mais solução E o caminho Ele abre E você passa a ver A luz do céu brilhar E o seu nome é Jesus E o seu nome é Jesus É Ele quem Que se faz nuvens negras E que nos abre um corredor Aonde brilha a luz divina Aonde emana o amor E o seu nome é Jesus E o seu nome é Jesus E o seu nome é Jesus Jesus E o seu nome é 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 Jesus Jesus E o seu nome é Jesus E o seu nome é... Música Quantas vezes você passa pelo vale da morte? Quantas vezes suas linhas quebradas quebram sua sorte? Quantas vezes os seus pés pisam um charco de nada? Quantas vezes a esperança acaba tão de repente? Música 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 Pela porta oriental Ele é Jesus, água da vida Clara como o cristal Faça um caminho pra sua alma Receba esse rio com muita calma E ele vem trazendo a paz que você nunca sentiu Faça um caminho, mas faça direito É esse o rio que tira o defeito E alegra a alma do homem na solidão Existe um rio cujas correntes Alegra é uma cidade de Deus É o santuário de toda morada Do grande Senhor e Deus Ele vem vindo, descendo bonito Pela porta oriental Ele é Jesus, água da vida Clara como o cristal Faça um caminho pra sua alma Receba esse rio com muita calma E ele vem trazendo a paz que você nunca sentiu Faça um caminho, mas faça direito É este o rio que tira o defeito E alegra a alma do homem na solidão E alegra a alma do homem na solidão E alegra a alma do homem na solidão Jesus 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 Amor Tudo, tudo Ele sabe o que faz Tudo, tudo Ele sabe o que faz Quando sai o sol na lua Quando a lua brilha na noite Quando todo rio corre pro mar Quando a água da fonte sai Tudo, tudo Ele sabe o que faz Tudo, tudo Ele sabe o que faz Quando ele dá a vida Quando ele mata Quando ele faz a flor crescer Quando ele faz a flor ficar Tudo, tudo Ele sabe o que faz 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 Tudo, tudo A esperança já trocou o bem por mal Se você não consegue ver o espaço no infinito O amor não é bonito, está tudo destruído Se a angústia tomou conta do seu ser A paz afugentou-se, foi morar noutro lugar Se sua esperança é um simples respirar Já perdeu o dom da vida, já perdeu o dom de amar Cristo é a resposta pra você Ele se dá a vida, a força pra viver Cristo é a resposta pra você Ele te ama tanto, faz teu mundo Renascendo Se sua vontade é por fim a sua vida Não encontra alegria, seu caminho é sem saída Se seus pensamentos conturbaram sua mente E você ficou descrente, já não crê mais ninguém Se a sua vida se tornou uma rotina Já não tem finalidade, pensa ser o fim da linha Falta ali alguém que está tão perto de você Ele tem as mãos marcadas Eu a vida por você Cristo é a resposta pra você Nele está a vida, a força pra viver Cristo é a resposta pra você Ele te ama tanto, faz teu mundo Faz teu mundo Renasceu 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 Oh, 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 oh Oh, dê-me aqui Os céus e a terra O amor de Jesus é maior Em Jesus tudo se encerra O amor de Jesus é melhor Quem crer em Jesus Cristo Ainda esteja morto e verás E verás Em Jesus Jamais morrerá Jamais morrerá Olhem nos altos montes O amor de Jesus é maior Olhem as águas E verás Nas fonte A água De Jesus É melhor Quem crer em Jesus Cristo, ainda que esteja morto, viverá Quem crer em Jesus Cristo, ainda que esteja morto, jamais morrerá, jamais morrerá. Quem crer em Jesus Cristo, ainda que esteja morto, viverá Jesus convida pra com Ele vir-se-á, Ele é o dono à vida, você deve acreditar. Penderá 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 E ninguém o ajudou E ninguém o ajudou Suou gotas de sangue Viu o cálice na frente Torturou sua mente E me veio, por favor Faz, por favor Passa de mim Esse cálice Mas se não for A sua vontade Que eu possa beber Pela humanidade Foi, foi assim Que eu estou a ver por mim Foi, foi assim Que eu estou a ver por mim Foi, foi assim Que eu estou a ver por mim Foi, foi assim Que eu estou a ver por mim Foi, foi assim Foi, foi assim Foi, foi assim Que eu estou a ver por mim Que eu estou a ver por mim